Olá, eu vou ter que mostrar pra você como que é. Tá bom. Já tá gravando? Tá legal, então, porque é o José. Eu sei que é uma divisão de Red Bull 4. Tá, tá, pessoal? A gente... Ah, tem que tirar. Boa. Aqui, ó, a gente vai tirar o último chefe. Que ficou mais difícil. Já passou todos? Já passei todos, já. Meu Deus, velho. Espírito, eu passei. É pro play, eu acho. É pro play. Isso daí é o seu chefe. É pra tu ganhar mais. É pro play. O que vai fazer? Olha o que vai fazer. O que vai fazer? Olha a escada. Olha o que vai fazer. É uma mulher ali em cima. Mulher pesa. Eu não posso morrer. Puxa. Ruei. Como eu tinha pegado ela e morri. Eu gostei dela. Mostra todas as fases Todas as fases? Eu vou mostrar só ao chefe, tá bom? Tá Mas hoje a gente já mostrou, tá? O seu chefe qual? O um Chefe um, a fase quinze Ele fica cansado e tudo bateu nele O outro eco sente espinho Viu aí, bate ele de volta O que vai acontecer? O último chefe não é assim O último chefe é só ter o seu de espinho E daí ainda tá bavo Vem aqui Passar nele, né? Pular nele Pra ele pular Nem sabia jogar antes Sabia jogar o jogo Como instalava ele Como instalava ele Eu não sabia jogar Eu sabia ganhar só a fase em um E é muito difícil Vou ter que fugir Vou ter que fugir Ganhei Ganhei O chefe um Chefe um assim Espinho Bom esto Estou 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 Ruiu ele O ovo Espir O ovo dele Ganhei chef Chefe mais difícil, né? Olha o que é isso Que vem espinha Pular nele, né Já tá O chefe não fica tanto cansado Entendeu, o chefe? Ele não fica tanto cansado Não fica tanto cansado Ele não fica tanto Só tanto cansado Se eu carrei Esse é o segundo, chefe? Esse é o segundo Segundo mais difícil, né Ai não, ele me machucou Chefe Esse bichinho Esse bichinho aí A gente vai Vai pular A gente vai De caçar, né Fazer assim É verdade Ele me matou A gente matou o chefe? É O bichinho dele Ele sempre me mata Só vê só um só e me mata Quando vê ele, ele já me mata Porque ele pula também Esse cara, né Ele pula Ele pula Faz um xizinho e pula Ele não gosta de matar eu Nem tão bafo Só essa vez Quer ver o que vai fazer? Só essa vez Mas eu matando ele Matei o chefe 2 Matei Matei o segundo chefe Tá forte mesmo, hein Vamos ver a história Estou Olha aquela casa ali Nesse bicho O chefe é difícil Ele esmaga Esmaga Aqui, ó Olha, pô Tu não quer olhar? Vem aqui, ó Olha, a gente vai ser uma parte Vou fazer, ó Se ele faz a bolinha, né Faz o dele Aí Tu pula Explode nele Aqui, ó Foi assim, aí Pum Quase consegui Ficar perto dele, ó Também Vem aqui Vem aqui, amiguinho Que isso Esse é o cara da short Que tá aparecendo Aqui Caraca Unioso Quase Vai ser Aqui, ó Pula Pula Vem lá Ganhamos Olha Que a gente ganhamos Ganhamos Uma estelinha 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 Consegui ganhar Muita vez O chefe Entendeu? Fui lá Já passei no chefe Agora esse Chefe Negócio Difícil Penúltimo Chefe Não, esse é o último Que a gente vai jogar O outro É o mais difícil Que a gente já passamos Só tem só esses Daí é difícil, né Faz assim, ó Parece um paz, né Um paz bola, né A gente fala Olha Que que a gente Eu vou E fico Barrato ali no meio Cadê? Nasceu ali, ó Pegou o pé Do chafoxinho Nada a ver, né Eu vou Tchuchu Burru Burru Uau Uau Burru Que que é isso? Burru Burra Burru Burra Burru 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 Nem me esmagosca Burru 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 Eu... Eu... Bum-bum... Nani, me matou! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, né? Fecha aí! Fala para a pessoa se inscrever! Se inscreve no canal! Eu vou se... Reci...